Olá população de Araçariguama, estamos aqui nesta manhã no seminário de regularização fundiária. Nós estamos muito felizes, eu quero parabenizar a Secretaria da Habitação pelo excelente trabalho que tem feito. Quero agradecer o nosso secretário de Estado, Rodrigo Garcia, e todos os parceiros do Cidade Legal, por tudo também que tem feito, por Araçariguama, por toda ajuda, por todo o incentivo. Hoje nós entregamos as escrituras definitivas dos moradores do Jardim Brasil. Esse projeto começou lá atrás, quando o Aymar, meu marido, foi prefeito. E como Deus é bom, né? E agora eu que estou entregando essas escrituras. Então, realmente, um motivo de muita alegria. Nós vamos regularizar vários bairros aqui em Araçariguama, vários bairros de interesse social. E nós estamos muito felizes por esse projeto, que será muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Um beijo no coração, estamos juntos. Araçariguama, aquela que Deus ama. Valeu! Os benefícios serão muitos, tanto para a população quanto para a prefeitura. A população vai receber os títulos dos seus imóveis e, portanto, a sua casa será valorizada. A sua casa poderá ser financiada, receber, fazer financiamentos junto à Caixa, para reformas, né? Na questão da venda. E também o município vai receber o benefício de ter uma cidade totalmente regularizada, né? O estado de São Paulo hoje tem vários municípios que não têm a regularização fundiária. Nós ouvimos hoje o nosso palestrante Renato Gózzi, também o Geninho, Zuliane, nos deixando claro o quão é importante a regularização fundiária para o estado de São Paulo. Eu quero agradecer a prefeitura de Araçariguama, a prefeita Lilia Aymar, a Secretaria de Habitação, por nos proporcionar a nossa regularização do Jardim Brasil. Muito obrigado e Deus que abençoe a todos. Abertura Gózzi 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 Abertura Gózzi